Estamos no Grande Terminal Central de Nova York, a maior estação ferroviária do mundo, que tem 44 plataformas que atendem a diversas regiões da costa leste americana. Vários filmes se passaram aqui nessa estação. Ele mais parece um shopping de luxo, porque tem muitas lojas, atrações e uma variedade gastronômica bem grande. Por aqui passam muitas pessoas por dia. Música 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 Essa é a Biblioteca Pública de Nova York. Lembram daquele filme Um Dia Depois de Amanhã, onde a biblioteca ficou congelada? Foi aqui que se passou uma parte das cenas daquele filme. Música Música Esse é o terceiro andar, que tem arcos bem elevados e vários adornos com murais bem coloridos. Olhem esse teto. Música 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 Aqui. Obrigado.